Um grande abraço aos meus amigos e minhas amigas nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Olha, estou aqui no assentamento, assentamento Bahia do Campo, município de Poconé. Acontece que nós vamos participar de uma reunião, agora, reunião essa que vai estar sendo discutida. A situação de um recurso, um recurso que vem para o assentamento, que é para o reboco, para o reboco das casas. Vamos aqui mostrar as imagens aqui, mostrar as imagens aqui, né, aqui do assentamento Bahia do Campo, uma reunião que vai começar daqui a pouquinho. Nós estamos fazendo um levantamento, provar o que está acontecendo aqui no assentamento Santa Filomena. Porque aqui está faltando documentação, então esse é o objetivo dessa reunião, para nós provar para a comunidade que se não foi liberado aqui por causa de documentação. Bom, até aí, portanto, gente, nós estamos aí no assentamento Santa Filomena, Bahia do Campo, né. Daqui a pouquinho nós teremos aí a reunião, aí as pessoas ainda estão chegando. O que falta, na verdade, para a liberação dos recursos para a reforma, para a reforma das casas? O que precisa, na verdade? O que está precisando é esta documentação que a Caixa Econômica pediu para nós. E eu trouxe aqui para o presidente, para ver se ele tomava a devida providência. Por isso, não foi liberado o recurso para a recupera das casas da Santa Filomena. Então, está dependendo, enquanto não legalizar esse documento da Santa Filomena, não vai sair a liberação para a reforma das casas da Santa Filomena. Só a gente, é bom a gente estar colocando que, na verdade, o assentamento Santa Filomena teve uma mudança na diretoria. Hoje nós temos aí uma nova gestão. Hoje o presidente da Associação de Moradores é o senhor Chico, né. Então, e essa documentação deixou de ser encaminhada faz quanto tempo? Já vai fazer uns seis meses que a Caixa repassou para mim e eu trouxe ao conhecimento do ex-presidente. Hoje eu estou passando para o Chico e nós vamos fazer um trabalho em conjunto. Ele tem a possibilidade de nós ajudar para nós fazer esse cadastramento na Caixa Econômica e no Ministério da Cidade, para poder liberar a verba para essa reforma. Falta documentação para complementar para a vinda do recurso. Eu gostaria até que o senhor Chico chegue para cá um pouquinho para a gente conversar aqui com o senhor Chico. O senhor Chico é o atual presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais Santa Filomena, Bahia do Campo. O senhor Chico, há uma expectativa muito grande na liberação desses recursos, é isso? Isso, eu tive há muito tempo afastado da chapa, da diretoria, mas eu fiquei meio por fora. Mas até onde eu sei, o Recupere, ele é um programa do governo federal, que é para recuperar as casas dos assentamentos. E seria a partir dos seis anos, porque a partir dos seis anos que foi construída a casa, já tinha direito no Recupere, que é para recuperar, porque a casa quando saiu não deu para fazer o acabamento, o dinheiro foi pouco. Então tem esse programa do governo para recuperar as casas. E a partir dos seis anos, já tem o direito, e nós já estamos, as casas já tem, acho que nove anos já que foram construídas as casas. Então tem casa que está precisando muito de reforma. A chuva está acabando com os tijolos, o tijolou está furado, não tem piso, o banheiro não está pronto. E as pessoas não têm como fazer isso aí. Então nós não temos recurso nenhum, então nós queremos que o governo libere esse recurso do Recupere, para recuperar as casas dos amigos aqui do assentamento. Então a reunião que acontece hoje aqui no assentamento Santa Filomena, Bahia do Campo, tem por objetivo saber da situação, que se todos encaminharam a documentação ou não, para a Caixa Econômica, é isso? É, não só isso, né? Hoje seria, a gente vai apresentar uma forma de trabalho, porque eu nem a chapa não registrei ainda. Teve a eleição, aí depois da eleição a gente ainda não registrou a chapa. Eu preciso ainda levar o livro-ata para o cartório, para registrar, depois para levar para o contador, para ir para a Receita Federal, né? Aí para a gente começar a dar os documentos que necessitam, que estiverem faltando para dar continuidade no Recupere. No momento é isso aí que é mais a ansiedade do povo, né? Além de outras coisas que o assentamento precisa, né? Viver em assentamento é bom, só que acho que às vezes falta apoio do poder público, para vir dar uma assistência mais constante no assentamento. Falta, assim, incentivo deles. E também falta uma questão aqui da nossa estrada, que às vezes para a própria educação, o ônibus não pode rodar, porque nós precisamos de uma ponte que dá acesso ao nosso assentamento. E é necessário fazer essa ponte. Nós também precisamos do poder público vir aqui e ver aqui que nós temos muitos jovens, dar apoio para o nosso jovem, incentivo de trazer melhoria para o nosso jovem, que precisa de diversão, desse tipo de coisa, que aqui não é fácil para o jovem estar se divertindo. O que nós temos aqui é só um campinho de futebol, os deputados podiam estar vendo nós aqui, trazendo uma quadra poliesportiva para os jovens daqui. Eu amo viver no assentamento, porque é um lugar tranquilo, a gente vive em paz, graças a Deus, né? Não tem aquele tumulto que tem na cidade. A gente pode dormir tranquilo. E outra também, aqui a gente precisa muito, assim, da ajuda do poder público. Inclusive nas estradas, esse ano agora o prefeito até está fazendo um bom serviço aqui, arrumando bem as estradas, só que tem as pontes. A gente aqui vive numa ilha e a gente, quando chega a época da enchente, a gente às vezes não tem saída, precisa andar longe, fazer uma quilometragem mais longe para casos de socorros, né? Pessoas doentes. E outra que a gente precisa também aqui é de uma fábrica, né? De rapadura aqui, a gente tem, mas a gente precisa de uma melhor, né? Onde a gente possa ter todos os recursos para a gente poder fazer uma boa venda, né? Dos nossos produtos. E da reserva nós podemos tirar sementes, coisas para a gente até... A gente está querendo um curso aqui de artesanato, assim, com semente, com casca, né? Com essas coisas. Então, gente, após a reunião, lá na sede da Associação de Pequenos Produtores Rurais do assentamento Santa Filomena, Bahia do Campo, vamos conhecer um pouquinho aí o sítio, né? Do nosso amigo Chico, que é o presidente da associação. Chico, aqui no seu sítio, o que é que você produz aqui? É, eu produzo leite, né? Um pouco de leite, não bastante, né? Mas tem um pouco de leite, mas a minha renda mesmo aqui é da criação de frango, né? A ração, você compra onde? Eu produzo a ração, eu mesmo compro os ingredientes, o milho e o mesmo trituro e faço a ração. Como é que ele faz para criar aqui os frangos, a produção da ração? Olha o tamanho do frango aqui, ó. Chico, que raça aqui é de frango aí? Isso aí é o caipirão. Caipirão, né? É. Estou vendo aqui uma máquina, Chico? Isso, essa aí é a máquina que eu fabrico a ração. Essa é a máquina que você fabrica a ração? É. Como é que funciona essa máquina, Chico? É, essa aqui é um triturador, né? Um triturador comum. É, aí você tritura o milho, né? Aí você mistura os ingredientes, né? Que, pra fazer a ração, que vai o farelo de soja, vai o núcleo, essência, né? Pra, que é a vitamina, pra ração, né? Aí você tritura o milho e mistura os ingredientes nele. Aí a ração fica a mesma coisa dessas compradas, né? Com a vantagem que ele fica mais barato, né? A gente produzindo a ração aqui mesmo. Aqui tá a ração pronta já, né, Chico? Aqui tem toda a ração. Isso aqui, toda a ração, Chico? É. Ele tá, ele... Porque aqui a gente não tem saco, né? Então esse saco vem com milho. Ela tem marca aí, mas não é comprado com essa marca. Isso aí já foi fabricado aqui. Só o saco que é. É, aqui tá a ração. Aqui já estão aqui... Esse aí tá com um mês e meio de vida, né? Mês e meio de vida? É. Mês e meio de vida aqui. Olha só, gente. Aqui estão os pintinhos, né? Já quase franguinho, né? É. Aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Aqui, muito bem. Agora, gente... Tem outro pra cá. Nós temos aqui... Nós vamos entrar, né, Chico? Vamos entrar aqui numa outra etapa dos pintinhos, né? Aqui são os pintinhos. Aqui, ó. Esse aqui... Pintinho, pintinho. Esse aí tá com uma semana. Oito dias de vida, esse aí. Oito dias de vida. Uhum. Interessante, gente. Eu fiz questão de vir aqui pra gente ver. Só pra gente ter noção como é criar frangos em um assentamento, né? É. Agora... Agora tem outro aqui. Esse aqui já tem frango no ponto de abate, já. Aqui são... Alguns já estão no ponto de abate. Alguns já estão no ponto de abate. É. Aí, gente. Aqui já são os frangos. Esses frangos já estão no ponto de abate. É. Você tá com 90 dias de vida. 90, 100 dias. Essa faixa aí de 90, 100 dias de vida. Ô, Chico, eu sei que tudo dá trabalho, né? Tudo eu sei que dá trabalho, né? Não adianta a pessoa falar... Ah, tô criando frango, coisa e tal. Não, não dá muito trabalho. E a gente sabe o que é dar trabalho, Chico. E aí, eu quero te perguntar pra você... Se a venda compensa, compensa a produção de frango... Esse aqui é o caipirão. É o semi-caipira e o caipirão. O semi-caipira... Caipirão. E caipirão. Pergunto pra você, Chico. A produção de frango compensa? Dá pra tirar retorno, né? A gente sabe que é um investimento muito alto, né, Chico? Muito alto, eu quero dizer assim. Alto, eu quero dizer pra gente que... É. Produz em pequena escala, né? É, se a gente tivesse uma colocação já... Pra eles, ele dava mais lucro, né? Mas a gente, como não tem a colocação, a gente vende mais pra revenda, né? As pessoas pegam da gente pra revender. Isso é... Eu tenho também umas cabeças de... De vaca, leitira também, né? São poucas. É... Mas a gente tira um leitinho também, né? Essas aí são os bezerros, né? Tem um... Aí tem a Jesse, né? Tem a... Tem a... É... Holandês, né? Aquela lá é filha do Menelói. Mas a leiteira mesmo é esses... Esse Jesse aí... Essa... A mãe dessa Jesse e a mãe desse... Dessa Gil. Bem, gente amiga, e assim chegamos ao final de nossa visita, das nossas tomadas de imagem aqui no assentamento Santa Filomena, Bahia do Campo. Carinhosamente, quero agradecer a você que está aí do outro lado, que ficou conosco até agora, acompanhando aqui as imagens desta reportagem, né? No assentamento Santa Filomena, Bahia do Campo. Quero pedir a você, ó, não se esqueça, ó, bem aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Tem a palavrinha. Inscrever-se. Se inscreva aqui no nosso canal. Ó, não esqueça de dar um like pra nós, tá bom? A todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.